E aí eles resolveram, não, não, não pode, o teatro não pode ser mostrar o homem como ele é, a gente tem que pensar num homem ideal, como o homem deveria ser. E aí vem a tragédia, que é um tipo de narrativa onde o herói comete uma falha trágica, ele sofre uma expiação e depois vem a cartazes, ou seja, limpa aquela coisa toda e mesmo o fato do herói ter comido a própria mãe e matado o próprio pai, eles se redimem e a sociedade fala, ah, que bom, matou o bode, que é a origem da tragédia, matar o bode. O que é drama? Ah, é um gênero onde o ator faz coisas sérias, coisas contundentes e tal, mas aí tá, o que quer dizer drama? Drama é ação. Comédia não tem ação? É a que mais tem. Então, comédia é drama. Então, drama não é gênero, drama é uma forma de movimentação na narrativa. Então, eu queria começar assim já... Sim, pô! Desarmando... Começar, começar, começando... Ah, e o humor, o humor, por exemplo, né? Humor é uma palavra que surgiu a respeito de um estado psíquico, né? Existe, os médicos falavam assim, né? Eu vou tratar o seu humor. Ah, que legal. É. O que que é? É um estado psíquico que pode ser negativo, como pode ser positivo. Então, ele te dava uma beberagem lá, quando você tava um pouco taciturno, ai, doutor, eu não sei o que que tá acontecendo, eu acordo, não tenho vontade de fazer nada, parada, 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 hoje chama depressão, né? Só um pouquinho que eu vou resolver o teu problema. Era mau humor. Mau humor. Então, se curava um mau humor com antídotos, né? Aí, a palavra se deslocou, que nem a palavra drama se deslocou, e aí virou humor. Humorista, né? E aí, começa as devagações malucas, mas se a gente simplificar tudo... Sim, sim, mas maravilha, cara. O teatro é comédia. Beija, beija. Beija. Aí, puxa, a gente vê isso na cena, eu pego a cabeça dele e faço assim, porque ele não queria desgrudar, né? Aí eu fui, eu fui. Aí, quando eu fui, eu nunca tinha beijado um homem, ele é duro pra caramba, né? É uma coisa horrorosa. Cheio de pedro. Cheio de pedro. Então, é isso, essa separação das duas máscaras, isso foi uma coisa extremamente mal compreendida e que aí começa a ser divulgada através do tempo e como a gente tem um mau hábito de não voltar ao início das coisas, como faz a ciência e por isso que a ciência é sempre na frente, porque ela volta ao início, né? Se nós voltarmos ao início, senhoras e senhores, teatro, atuação, narrativa cênica é comédia. O resto é papo pra boi dormir. Ah, é aquilo.